São coisas que a gente nunca imagina, né, cara? É estar perto do seu ídolo. Estava falando sobre isso esses dias, né? Entre chamar o seu ídolo para participar de um trabalho seu, né? Ter uma relevância para você. E ser convidada pelo seu ídolo para participar de um trabalho relevante para ele. Então, é diferenciado. A Marília Mendonça, naquele momento, já era a maior cantora do Brasil. E gravar ao lado dela, com certeza, era muito mais importante para mim. O que é pra ela? Vamos, Marília? Na noite passada você me ligou A história era a mesma, não acreditei O amor criou asas, você já passou Agora nem sei porque foi que te amei A solidão outra vez te incomoda Você vem de volta buscando por mim Tem uma palavra da sua boca De novo me faz De novo me faz Te amar tanto assim 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 Nada de antes comigo ficou Os sonhos que eu tinha deixei com você Mentiras e brigas Que bom acabou Não lembre de novo Só quero esquecer Jogue a chave Jogue a chave debaixo da porta Nem posso ouvir o som da sua voz Sinto dizer Não me faz falta Apenas você tem saudade de nós Quem eu amei Também amava com certeza Tinha sempre mil estrelas Tinha sempre mil estrelas Nos seus olhos para mim Quem eu amei Meu coração já não perdoa Sei que era outra pessoa Você não é mais assim Nada de antes comigo ficou Sonhos que eu tinha deixei com você Mentiras e brigas Mentiras e brigas Que bom acabou Não lembre de novo Só quero esquecer Jogue a chave debaixo da porta Nem posso ouvir o som da sua voz Sinto dizer Não me faz falta Apenas você tem saudade de nós Quem eu amei Também amava com certeza